A Comissão do Cumpra-se da Alerj realizou nesta sexta-feira uma audiência pública para discutir medidas de prevenção a incêndios florestais. Participaram representantes do Ibama, do INEA, de Brigadas, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Durante a reunião foram discutidos três projetos de lei do deputado Carlos Mink, que tem o objetivo de melhorar os sistemas de prevenção e combate e a regulamentação do trabalho dos brigadistas. De acordo com o coordenador da Brigada de Incêndios da Guarda Nacional de Defesa Ambiental de Campo Grande, muitos desses voluntários não têm reconhecimento e trabalham com recursos próprios. Hoje a gente faz tanto combate incêndio florestal, como também faz resgate de animais e usando o nosso próprio carro, entendeu? Hoje a gente não tem uma viatura para poder disponibilizar para levar o pessoal. Nós somos invisíveis. É um trabalho essencial que hoje é invisível. O representante do Instituto Estadual do Ambiente, Rafael Freire, disse que o INEA conta hoje com apenas 273 guardas-parques, que têm um contrato de um ano. A gente está aumentando o efetivo para 300 guardas-parques, mas atualmente a gente ainda tem uma defasagem que a previsão é que seja eliminada ao longo do tempo. O contrato de guardas-parques é renovado anualmente, muitas vezes com troca da empresa, e para que a gente possa reter os bons talentos e a gente possa dar melhores condições de trabalho, a gente pretende fazer um contrato mais extenso através do recurso do FECAM, em que foram destinados 80 milhões para os próximos quatro anos para a contratação. Ele disse ainda que em 2020 o INEA implantou o programa Fumaça Zero, que faz um trabalho de educação ambiental e notifica quem provoca queimadas em todo o Estado. No ano passado a gente teve 1.024 notificações ao longo dos meses da operação, e esse ano, somente nas três semanas desde o start, a gente já teve mais de 400 notificações. O representante do Corpo de Bombeiros disse que a corporação trabalha com o monitoramento do Semadem para combater os incêndios florestais em 92 municípios do Estado. Dados divulgados por ele mostram que nos últimos cinco anos houve uma redução no número de fogo em vegetação. Em 2020 foram mais de 15.700 casos, e no ano passado esse número baixou para pouco mais de 11.300 incêndios. Esse ano já são quase 7 mil registros. 99,9% dessas queimadas são provocadas pelo homem. Segundo o inspetor da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Renieri da Silva, a Polícia Civil vem intensificando o trabalho de inteligência para combater a prática de soltar balões. Um tipo de ação, a soltura de balões, que requer da gente um trabalho muito forte de inteligência e acompanhamento desses grupos que vão se sofisticando cada vez mais e escolhendo lugares mais remotos para a soltura desses balões que, posteriormente, vão terminar em incêndios, seja na área urbana, seja na área de mata. Então, nós temos acompanhado de perto com o trabalho de inteligência para poder dar uma resposta para a sociedade nesse tema. E a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente tem acompanhado esses grupos aí de perto. Recentemente, nós fizemos grandes apreensões na área do arco metropolitano, de balões de dezenas de metros e com bastante material incendiário ali, que não foi colocado ao ar devido ao nosso trabalho de inteligência e de acompanhamento. Para o deputado Carlos Mink, presidente da Comissão do Cumpra-se, o governo do Estado precisa implementar urgentemente uma política eficaz de prevenção e combate aos incêndios. Os incêndios florestais têm se intensificado, destroem biodiversidade, ameaçam a água, emitem, contribuem para o aquecimento global, sem contar perdas materiais e até vidas humanas. O Estado do Rio, ele não tem um sistema estadual integrado de combate ao incêndio florestal. Esse é um dos PLs que nós apresentamos. Nós temos muitos brigadistas voluntários. A maior parte desse auditório são de voluntários, não recebem nada. E eles sequer têm um reconhecimento, um termo de cooperação, um treinamento feito. O Estado não tem esse sistema integrado. Nós queremos aqui, um dos projetos, criar um prévio-fogo estadual. O Ibama tem um prévio-fogo nacional. Então, ele contrata durante um período, treina e reforça os seus quadros. São temporários. Tem que ter no Rio também. Outra coisa, a gente tem que prevenir. Então, tem que ter um trabalho. Por exemplo, a maior parte dos incêndios tem a ver com balão, que é um crime ambiental. Tem a ver com queimadas agrícolas em época seca, que o vento leva e destrói as unidades de conservação. Então, o trabalho de prevenção é fundamental. Legenda Adriana Zanotto